Atenção emissoras que fazem parte da RCT, Rede Comunidade de Televisão, para a formação de rede. O serviço Escola do Curso de Psicologia da Universidade Fevale está com vagas disponíveis para atendimentos psicológicos. Os atendimentos são realizados no Centro Integrado de Psicologia. Os atendimentos são realizados no Centro Integrado de Psicologia. E as atividades são direcionadas a todas as faixas etárias, disponibilizando diferentes atendimentos psicológicos. Entre eles, os individuais, em grupo, grupo de pais, grupos de crianças e de adolescentes, além de avaliações neuropsicológicas. Para essa candidatária vaga, é necessário entrar em contato pelo telefone 3586-8861, apenas nas segundas e sextas-feiras no turno da tarde, ou através do e-mail cip.fevale.br. Legenda Adriana Zanotto Eu me dirijo a todos os brasileiros, mas especialmente àqueles que residem no Rio de Janeiro. Eu assinei hoje decreto que autoriza o emprego das Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem no Rio de Janeiro. Esse emprego está amparado pela Constituição Federal. O objetivo da missão é defender a integridade da população, preservar a ordem pública e garantir o funcionamento das instituições. O agravamento da situação de segurança pública está no centro de nossas preocupações. Ao longo do meu governo, acompanho e instruo os ministérios a tomar as medidas necessárias para enfrentar esse desafio. A medida de hoje, em relação ao Rio de Janeiro, é mais um passo no combate a essa situação que hoje inquieta e angustia todos os brasileiros, particularmente os moradores do Rio de Janeiro. Desejo muito sucesso às Forças Federais que estão no Rio de Janeiro e que, em coordenação com as Forças de Segurança Estaduais e Municipais, cuidarão da segurança no Rio de Janeiro. A taxa de desocupação, que é o desemprego no país, medido pelo IBGE, caiu 0,7 ponto percentual no trimestre encerrado no mês de junho e ficou em 13% na comparação com o resultado do trimestre anterior, que terminou em março. Segundo o estudo, são 690 mil pessoas desocupadas a menos no país no período. E, com isso, o trimestre fechou com cerca de 13 milhões e meio de trabalhadores desempregados. Segundo o IBGE, essa é a primeira queda na taxa de desocupação do país desde o final de 2014. Outros números do levantamento do IBGE mostram que o número de empregados com carteira assinada ficou em 33 milhões e 300 mil pessoas, estável em relação ao levantamento anterior. A renda média real das pessoas ocupadas também ficou estável em torno de 2.100 reais. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD Contínua do IBGE. Atenção de Domicílios Essa empresa de serviços automotivos na zona sul da capital oferecia troca de óleo por R$ 90. O preço normal é de R$ 150. O imposto que está embutido no preço final hoje foi bancado pelo fornecedor de óleo e pela própria empresa de serviços. Dos R$ 150 iniciais foram deduzidos 24,8% de ICMS, 1,65% de PIS, 7,6% de COFINS, mais o desconto do imposto de renda sobre o lucro, totalizando 35% a menos no valor final. Neste posto de combustíveis no bairro Azenha, também na capital, foram distribuídas 150 senhas para a compra de até 20 litros de gasolina comum por consumidor. O preço normal é de R$ 3,77. Sem o repasse dos impostos para o consumidor, o preço ficou R$ 2. Tinha que ser sempre assim, né? Muito bom o preço. Tinha que ter mais vezes, né? Hoje está bom, está em conta, né? O brabo é saber que o imposto é alto e não tem investimento, né? Não tem a volta, né? Segundo o IBPT, o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, os combustíveis são tributados em até 56% do seu valor. A carga tributária brasileira para produtos e serviços estaria entre 35% e 40% do PIB. O presidente de uma das entidades promotoras do Dia da Liberdade de Impostos afirma que esses são percentuais muito altos. Agora a gente está no início de junho e foram 153 dias da vida de cada cidadão apenas para o pagamento de impostos. Isso também não é sustentável. A gente não pode ter uma economia competitiva, a gente não pode gerar as oportunidades que são necessárias para as pessoas que hoje estão desempregadas poderem voltar para o mercado com uma carga tributária tão alta. E hoje ela sustenta um governo muito grande, desproporcionalmente grande com o país, que acaba onerando muito a vida de cada cidadão. Pelos números da OCDE, a Organização para o Desenvolvimento Econômico, a carga tributária brasileira é a maior da América Latina. O Instituto Justiça Fiscal classifica os impostos brasileiros para produtos e serviços, que são os impostos como os dos combustíveis pagos por todos, ricos e pobres, como um dos mais altos do mundo. O imposto sobre a renda está na média mundial e o imposto sobre grandes heranças, lucros e dividendos, que é pago pelos brasileiros mais ricos, tem uma das menores taxas do mundo. Música Depois da liberação da Suprema Corte Britânica, o bebê de 11 meses foi levado para uma clínica de cuidados paliativos. Os aparelhos que o mantinham vivo foram desligados. A justiça seguiu o entendimento dos médicos. Para a equipe, prosseguir com o tratamento apenas prolongaria o sofrimento de Charlie. Os pais brigaram para levar o bebê para casa ou ficar mais tempo com ele. A mãe de Charlie declarou hoje a um jornal. Nosso lindo garoto se foi. Estamos muito orgulhosos de você. O caso repercutiu em todo o mundo por levantar a questão de quem deve decidir sobre o futuro de uma criança com doença terminal. Na RCP, você acompanha séries de sucesso no mundo todo e uma programação regional com muita informação. Os maiores clássicos da TV. Uma paródia sobre um grupo de prisioneiros durante a Segunda Guerra Mundial. Guerra, Sombra e Água Fresca. Um casal típico americano com um detalhe. Ela tem o poder de fazer mágicas. A feiticeira. Aqui na RCP, você tem as melhores séries e programação local de qualidade. RCP. Rede Comunidade de Televisão. Marquem bem este dia, hein? Marquem bem. Quarta-feira, dia 12 de junho de 2017. Vai entrar para a história este dia. Por que vai entrar para a história? Porque pela primeira vez na história do Brasil, um ex-presidente da república é condenado como corrupto. Primeira vez. Ah, mas o Getúlio Vargas, em 54, se suicidou porque foi envolvido ali no que chamaram na época de um mar de lama. É verdade. Ele se suicidou e é verdade que foi razão disso aí, sim. Até nem era com ele, hein? Era o pessoal que estava ligado com ele ali, principalmente o guarda-costas dele, o Gregório Fortunato. Mas, enfim, era um outro tempo. Mas, de qualquer maneira, não tem julgamento nenhum, não foi condenado por coisa nenhuma. Bom, então é pela primeira vez. O senhor Luiz Inácio Lula da Silva, no dia 12 de junho de 2017, foi condenado a nove anos e nove meses de cadeia pelo juiz federal Sérgio Moro, do Paraná. Algumas semanas o pessoal vinha todo dizendo, ah, mas acho que o Sérgio Moro não vai ter coragem. Ah, de botar o Lula na cadeia, de condenar o Lula. Bom, de botar ele na cadeia ele não teve coragem mesmo. Mas de condená-lo, sim, teve coragem. É, e botar na cadeia? Bom, o juiz federal podia ter enfiado ele na cadeia, sim. Podia ter condenado ele a esses nove anos e nove meses e decidido ali mesmo, olha, recolhe para a cadeia agora porque ele é altamente perigoso. Ele é altamente perigoso. Ah, ele poderia obstruir a justiça? É só o que ele vem fazendo. Tentando obstruir os trabalhos da justiça todos os dias. Ele mesmo diz isso aí. Ele vem atacando juízes, promotores, procuradores a toda hora. E não é só obstruindo a justiça. Ele vem conspirando abertamente contra o Estado Democrático e do Direito. Portanto, contra as instituições republicanas. Portanto, contra a própria justiça. Se quisesse mandar prender, até pelas próprias razões arroladas na sentença do juiz. Aquilo ali são razões suficientes para enfiar qualquer um na cadeia. Então, por que o Sérgio Moro não enfiou ele na cadeia? Primeiro, porque considerou que ele é o primário mesmo. É a primeira condenação dele. Eu mesmo já fui condenado algumas vezes, em primeira instância, por crimes de opinião aqui. Jornalismo, exercício da minha profissão. Eu não fui para a cadeia. Eu pude recorrer e ganhei em liberdade. Mas, enfim, primeiro, por isso aí, ele explica isso, inclusive, na sentença, né? Mas, sobretudo, porque nós sabemos que se o Moro enfiasse ele na cadeia, ele, com certeza, protocolaria um habeas corpus no TRF4, aqui de Porto Alegre, para ser libertado. Ou protocolaria um habeas corpus direto no Supremo Tribunal Federal. Aqui, em Porto Alegre, no TRF4, duvido que ele conseguisse algum êxito. Mas, no Supremo, vocês acham que ele não conseguiria êxito? O Moro tem alguma dúvida de que se ele mandasse prender o Lula hoje, nessa quarta-feira, o Supremo iria libertá-lo incontinente? Claro que sim. Então, e como é que fica a partir de agora? Fica a partir de agora o seguinte. O réu, no caso do senhor Lula da Silva, condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, já é corrupto, já é corrupto oficialmente, hein, Lula? Pode usar isso aí, pode dizer. Foi condenado, já está condenado. Bom, então o que vai acontecer agora? O que vai acontecer agora é o seguinte, ele pode recorrer em liberdade. A quem que ele pode recorrer? Ele pode recorrer, pela lei, ao Tribunal Regional Federal da Quarta Região, em Porto Alegre. Quanto tempo o TRF4 de Porto Alegre vai levar para julgar esse recurso do Lula? Nesses casos da Lava Jato, o desembargador Gebran Neto, que é o relator desse caso aqui em Porto Alegre, ele costuma levar, eles costumam levar, né, a Câmara, entre seis a sete, oito meses. Então nós estamos aí em junho, lá por março, abril do ano que vem, é que o TRF4 julgará o recurso do Lula. Isso se ele não tentar antes anular a sentença, coisa que eu valho aí. Não, tem muita coisa que pode ser feita, mas o normal seria isso que eu estou dizendo. Recorre para o TRF4, o TRF4 está elevado de seis, sete, oito meses para exigir. Agora, o TRF4 também, em 90% dos casos, mantém as sentenças proferidas pelo juiz Sérgio Moro. Quando não, as tem aumentado, que é o que pode acontecer. Lula pode pegar 22 anos aí, no TRF4 aqui em Porto Alegre. E aí, tem juiz por deseja recente, do Supremo Tribunal Federal, que diz o seguinte, o desembargador do TRF4, se quiserem, podem botar ele na cadeia imediatamente. Mas se quiserem, podem deixar ele em liberdade para que ele continue recorrendo, principalmente no Tribunal Federal, até transitar em julgado. Qual é o normal do que acontece no TRF4 aqui, quando alguém recorre e perde? Vai para a cadeia. Isso é o normal. Então, se não é agora, é daqui a pouco. De qualquer maneira, eu estou vendo aí protestos irados por parte dos lulopetistas, que é mais do que esperado. Eles querem protestar na rua e querem apelar para a ONU, para a Coreia do Norte, porque aqui eles sabem que vão perder. Nas ruas eles vão perder também. Porque as primeiras manifestações, já que estão ocorrendo no Brasil, de festejo pela condenação do Lula, principalmente na Avenida Paulista, eu estou falando aqui com vocês, faltam 10 minutos para 5 horas da tarde, quarta-feira, daqui a pouco, para 18 horas, está convocado lá o pessoal para a Avenida Paulista, para soltar foguete. É a hora mesmo de soltar foguete, porque o seu Lula da Silva é o símbolo de toda essa bagunça institucionalizada que ocorre no Brasil desde que o Pedro é seu meu poder. Se vocês quiserem conhecer melhor essa história toda, eu recomendo a leitura do meu blog, www.polibibraga.com.br. Ali tem vários links ali em que eu estou remetendo o leitor a, primeiro, conhecer a sentença na íntegra do juiz Sérgio Moro. Depois, haver um trailer aí do filme que vem aí sobre a Nova Jato, ali, explica muita coisa, principalmente as origens, né? E depois, amplas explicações a respeito de tudo isso que está acontecendo aí, porque na verdade, o Lula está respondendo a 5 processos, ele é réu em 5 processos. Ali no Paraná, além desse caso aí do Triplé, porque ele foi julgado hoje, tem mais 2 processos, um do Instituto Lula e outro do sítio de Etibai. E fora isso, tem mais 2 processos fora de Curitiba, que ficam em Brasília, né? Um deles, são 2, assim, cabulados. Ele é réu não 5. E tem mais 2 investigações já em curso, dependendo de autorização lá do Supremo Tribunal Federal. Então, é isso aí que está acontecendo, senhores. O que é que vai acontecer? O Lula pode, a qualquer momento, ser preso. E, se ele ficar dando sopa por aí, vai ser preso mesmo, né? Talvez seja o que ele queira. Pelo menos é o que o PT gostaria que acontecesse para ter um mártir, né? Não sei se seria mártir, mas, enfim. Tem bandoleiro aí que vira mártir mesmo, né? Ou ele vai embora, diz, vai ir aqui, dá um jeito de se escapar aí. Vai para a Coreia do Norte, vai para Cuba, vai para a Venezuela. Não, acho que não, né? Que não é bobo, né? Porque a coisa lá está pegando fogo, né? De qualquer modo, senhores, ó. Ave, Sérgio Moro, né? De lenda est Lula. Finalmente chegou esse dia aí. E vocês achavam que não ia chegar nunca esse dia. Mas chegou. Olha, não dá para perder as esperanças, hein? Como dizia o meu velho avô, a esperança é a última que mora. Se a gente não tivesse esperança, nem passaria por um dia como esse, o da condenação desse líder populista aí que escapou da cadeia do Mensalão, mas que não escapa da cadeia do Lava Jato. É isso aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri